Olá, seja bem-vindo ao canal Gear Live Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te trazer uma dica rápida para você que utiliza o CorelDRAW, que é de como excluir múltiplas páginas dentro do software. Bom, para excluir uma única página, você pode simplesmente clicar aqui com o botão direito do mouse, em cima da página que você quer excluir, e vir aqui e clicar em excluir. Feito isso, o CorelDRAW já vai excluir a página normalmente. Agora, para excluir várias páginas de uma vez, você pode fazer o seguinte, você vai clicar aqui em layout, e vai usar esta opção aqui, excluir página. Em seguida, o CorelDRAW vai exibir esta janelinha aqui para você decidir quais páginas serão excluídas. Infelizmente, o CorelDRAW ainda só deixa você excluir de página X a página Y, mas já ajuda bastante aí se você quer excluir múltiplas páginas dentro do seu projeto. Aqui, basta a gente selecionar a partir de qual página a gente vai excluir. Por exemplo, aqui, eu quero excluir da página 3, e vou marcar aqui a opção até a página 6. Ele vai, inclusive, deletar a página 6. Então, vamos dar OK aqui, e como você pode ver, ele já deletou as outras páginas. Vamos repetir aqui a ação, apenas para confirmar se ele está fazendo tudo certinho. Vamos clicar aqui até a página, e vamos colocar aqui a página 6. Então, ele vai deletar a 3, 4, 5 e 6, e a 7 vai manter. Vamos ficar aqui no total de 3 páginas. E é isso aí, como eu disse, era uma dica rápida para você que utiliza CorelDRAW. Se você quiser ver outras dicas aí interessantes que eu já trouxe no canal, vai ficar aqui no fim do vídeo. Eu espero ter ajudado. Se sim, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para receber mais novidades. E se tiver qualquer outra dúvida, por favor, deixe aí abaixo nos comentários. Muito obrigado, e até o próximo vídeo.